em 2010 nos estados unidos os fabricantes de automóveis fizeram recall de 20 milhões de carros que significa recolher os produtos devido a diversos defeitos é alarmante a idéia de que haja um número grande assim de carros defeituosos nas ruas entretanto a apatia de alguns proprietários é o elemento mais perturbador em um dos casos o diretor executivo do centro de segurança automotiva alertou os proprietários é um concerto gratuito faça pois poderá salvar sua vida a despeito do risco 30% nunca respondeu de maneira semelhante muitos ignoram o comunicado divino de recol para a raça humana diferente do defeito em automóveis o defeito moral da raça humana não é culpa do fabricante ele veio de tudo o que havia feito e era muito bom gênesis capítulo 1 versículo 31 mas o pecado estragou tudo a oferta de deus para nós é arrependei-vos para serem cancelados os vossos pecados atos capítulo 3 versículo 19 deus oferece consertar gratuitamente o coração do homem trocá-lo como dizem ezequiel capítulo 36 versículo 26 e segundo coríntios capítulo 5 versículo 17 embora a oferta não nos custe nada como em efésios capítulo 2 versículo 8 e 9 custou a deus a vida do seu único filho jesus cristo ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados para que nós mortos para os pecados vivamos para a justiça para suas chagas fosse sarados primeira pedro capítulo 2 versículo 24 não ignore o chamado do senhor deus oferece permanentemente o remédio gratuito para o seu defeito espiritual e este salvará a sua vida